Quando ela vê o Manu Johnzinho, ela fica sorritante Quando ela vê o Cabecinha, ela fica sorritante Quando ela vê o WC, ela já fica contente Quando ela vê o Biel, ela fica sorritante Quando ela vê o WL, ela fica contente Ei, que ela quer Pente, 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 PAU na buceta da mina carente Pente, 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 PAU na buceta da mina, vai Pente, 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 PAU na buceta da mina carente PAU na buceta tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Quando a puta é conhecida o Bodin já vê de longe Joga, 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 você tá pro ponte Joga, 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 você tá pro ponte Tá com o bucetão nas fotos, pra mulher tá sonteante Joga, 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 você tá pro ponte Joga, 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 você tá pro ponte Quando ela vê o Manu Johnzinho, ela fica sorritente Quando ela vê o Cabecinha, ela fica sorritente Quando ela vê o WC, ela já fica contente Quando ela vê o Bião, ela fica sorritente Quando ela vê o WL, ela fica contente O que ela quer, o que ela quer, o que ela quer Pente, 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 pente Paula, você tá na mina carente Pente, 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 pente Paula, você tá na mina carente Paula, você tá na mina carente Paula, você tá tudo lá dentro Paula, você tá tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Quando a puta é conhecida, o ponte já veio de longe Joga, 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 você tá pro ponte Joga, 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 você tá pro ponte Carro com o setão das fotos Pra mulher das ponte Joga, 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 você tá pro ponte Joga, 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 você tá pro ponte Joga, 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 você tá pro ponte Pra mim, você é o mais pica danado Amado!